Olá, queridos, muito bom dia, tudo bem? Hoje temos uma reflexão muito interessante. É um pensamento de uma mãe que ora constantemente pela salvação da sua filha e que se afastou do Senhor. E aqui você vai perceber, você vai conseguir vislumbrar tudo aquilo que ela imagina no momento em que ela ora pela filha. E talvez seja a sua realidade também, não é? Enquanto a nossa amiga Becky está orando pela sua filha, ela consegue de uma forma muito gentil ver as cortinas da janela da vida se abrindo e ela vê Jesus em pé, a porta do coração da sua filha. E ele bate ali de uma forma paciente e gentil, chamando pelo nome dela. Consegue escutar a voz de amor desse mestre chamando o nome da sua filha. E ele coloca o seu ouvido na porta do coração dela, tentando escutar alguma resposta suave do outro lado. A mão da filha, ela consegue imaginar isso, a Becky, né? Esticando a mão para a porta, mas ela hesita e não abre. Mas Jesus continua batendo de uma forma gentil. E será que agora sua filha vai ouvir? E ela fica pensando como mãe, Senhor, por que o senhor não bate de uma forma mais forte, mais alta? Não fala de uma forma mais alta? Não chama mais intensamente o nome da minha filha? Bom, a mão daquela menina, mais uma vez, está ali se movendo. A Becky, então, se posiciona atrás de Jesus, fica na ponta dos pés para olhar acima dos ombros e ver o que vai acontecer. Olha, Jesus não ia se importar de ela estar ali naquele momento, afinal de contas, ela tem orado por isso há tanto tempo. Mas Jesus começa a baixar a sua mão de bater, porque a porta começa a se abrir devagarinho. E ela lá atrás fica pensando, ai Jesus, muito obrigada por isso. E na sua empolgação, sabe o que acontece? Ela se reposiciona, ela sai de trás de Jesus para ficar do lado dele. Afinal, ela sempre implorou por esse momento. Mas antes que a filha pudesse ver o rosto amável de Jesus, ela veio quem? O rosto da mãe. E antes que Jesus possa dizer qualquer coisa, a porta do coração, mais uma vez se fecha de uma forma brusca e mais uma oportunidade se vai embora. E ela, então, a mãe, agora com lágrimas nos olhos, mais uma vez está ali e sente a mão do Senhor sobre os seus ombros de uma forma muito bondosa. Ele não a censura, mas nesse momento ele compreende, ou melhor, ela compreende a sua maneira errada de tentar se intrometer onde ela não deveria estar se intrometendo. A salvação da sua filha, que é adulta, que escutou a respeito de Jesus e foi educada de uma forma devida, não é um fardo agora que ela tem que carregar, porque ela não pode salvá-lo, somente Jesus. A sua filha ouviu tudo o que precisava a respeito dele muitas vezes. Ela não precisa de mais informações, ela precisa de uma decisão. Sabe, queridos, muitas vezes não é fácil sair do caminho quando uma coisa desse tipo está acontecendo, mas a gente precisa compreender que nós precisamos, como pais, ter uma postura adequada de amor, de perdão, não de julgamento, mas de aceitação, de amar um filho, de abençoar um filho, mesmo que ele esteja fazendo coisas erradas. Nós somos livres para amar, para orar, orar e orar muito e aceitá-los como eles são. Então, sabe, o processo da transformação é Deus quem vai operar e é Deus quem vai fazer com que a porta do coração deles abra numa resposta que, enfim, quando ela acontecer, eles precisam ver em primeiro lugar Jesus e quando olharem para nós como pais, eles precisam ver Jesus no nosso rosto também. Que Deus ajude você se essa for a sua realidade, que você não perca a esperança, mas que você deixa Deus fazer o trabalho que precisa ser feito. E, enquanto isso, ore, ame, aceite. Um ótimo dia. Até amanhã.